Ai gente, o cachorro doido pra tomar banho aí, como é que tá? Já vai lhe dar banho, rapaz. Quando falar em tomar banho... Meu joelho solta. Rapaz, tu... Só vá. Ei, rapaz. Tu vai... Tu tá me agarrando. Você não vai tomar banho já? Hein? Tu quer me... Tu vai me derrubar, rapaz. Tu quer quebrar o resto da minha perna, rapaz? Não? Tu quer morrer de minha parada, seu filho da mãe? Hein? Tu quer me deixar eu sem nada, é? Aceito. Ai, seu... Tu quer morder minha perna, Lu? Abraça meu. Rapaz, tu me solta. Tu... Ai, ai. Homem, tu deixa de... Tu vai me morder, rapaz. Rapaz, deu ruim isso. Não? Rapaz, você... Você é veneno. Rapaz, agora é ela. Ai, tá me furando. Ai, 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 ai. Tu quer tomar banho, quer? Ai, 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 espera. Tu quer tomar banho, quer? O cajão tá doido. Tu tá... Tu tá doido? Eu pensei que meu garfio ia morrer. Cansou. Ele agarra aqui, ó. Rapaz, tu deixa de brincadeira, amor. É a hora de tomar banho, bora. Bora, bora. Bora. Homem, tu deixa de... Agora tu mordou minha bunda. Tu vai entrar de baixo agora, passa meia hora, viu? Viu? Isso é vergonha. Tchau, Lupe. 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 Rapaz, esse cajão tem hora que o safado tá falado. Quando eu vou estar aqui em casa. Tchau. Opa, opa, opa! Ele tá me malvendo. Vem, vem. E ele dá um pulo e sozinho aí. Rapaz. Tu deu ruim, viu? Xuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxu. Fale. Fale logo, fale. Olha o sozão bozão do banho, ó. Olha, olha. E aí E aí Tá bom